E chegou a hora de relembrarmos mais expressões desvendadas pelo professor Toguinha. O que é lites consórcio e carta de adjudicação? Você paga alguma coisa e não sabe se vai receber depois. Aí já é mais complicado. Eu tô fora. Não tem nada a ver com consórcio de imóveis ou imóveis. A palavra vem do latim, lites consortium, do verbo litigo, litigar. Quer dizer, a união de vários interessados numa mesma causa. Imagine que um hotel e uma agência de turismo se sentem prejudicados e entram juntas com uma ação contra uma companhia aérea. As partes, quando em lites consórcio, são denominadas lites consortes. Não sei a mínima ideia. Deve ser algum tipo de lei. Só de ouvir, parece que se trata de algum título importante. Daqueles que estudamos nas aulas de história do Brasil. Mas calma, não é nada disso. Carta de adjudicação, na realidade, é um documento. Ele é dado pela justiça na posse de algo, por partilha amigável de bens. Na área de direito administrativo, o termo também pode ser usado para descrever a última fase de um processo de licitação. Quando o governo compra ou contrata um serviço de uma empresa particular. E aí, o Estado fica obrigado a fechar o negócio com o vencedor da seleção.